Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de The Sims 4 Então se vocês gostam, já dá um like, um se inscreva no canal, estamos chegando a 500, vamos moncar do Léo E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês os updates que eu fiz aqui na casa, deixa eu me arrumar aqui E eu vou mostrar os updates, eu não gostei daquele quarto, eu tava achando, sei lá, marrom demais, não sei, mudei tudo Hoje nós vamos decorar o banheiro Então ó, aqui eu vou decorar também ainda, não tá pronto, né, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no quarto Tem aqui a entrada, daí aqui tem a TV, daí eu botei roxo e preto, eu gostei bastante dessa combinação, não sei se é preto ou cinza, né E daí eu botei aqui em cima da parede, ó, botei a cama e aqui em cima eu botei os quadros com umas luzes Então eu gostei muito do quarto, ó que bonito que ficou, botando umas fotos do casamento, deles Então ficou assim, gostei muito do quarto E hoje a gente vai decorar o banheiro Então vamos lá, vamos decorar o banheiro, que eu quero ver se a gente consegue jogar um pouquinho também hoje E o outro quarto, esse quarto aqui, ó Eu não vou decorar porque a gente ainda não sabe se vai vir um menino ou uma menina Então eu vou esperar pra decorar, né, vai que eu decore tipo de menino e vem uma menina, não se sabe, né Então vamos começar a decorar Primeiramente vamos pegar uma luz aqui Uma luz, pode ser essa, essa luz é legal pro banheiro Vou botar uma aqui e uma aqui E agora vamos pintar Deixa eu abaixar primeiramente o volume disso Áudio Tá, já tá baixinho, né Tá, vamos lá Vamos pintar Não sei que cor eu quero fazer esse banheiro ainda Talvez um ladrilho Talvez eu bote madeira branca Mas eu não sei, deixa eu arrumar aqui Talvez madeira branca fique legal Olha, primeiramente eu quero aquela parede lá Cadê aquela parede bonita? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Me fala o que vocês estão achando da série também, se vocês estão gostando Ó, essa parede aqui, até que ela é bem bonita pro banheiro Deixa eu ver essa Essa também é bem bonita, bem chique Essa não gostei muito Ó Essa aqui é bonita Mas não tá com cara de banheiro Eu gostei dessa Até pro banheiro Daí a gente podia fazer branco Eu vou meio que fazer o estilo do banheiro da última casa Que eu achei bem bonito Então, ó Daí a gente pode botar uma parede branca Ó Fazer o banheiro mais claro Ó O que vocês acharam? Achei que ficou legal até Daí no chão Não sei que cor a gente pode botar no chão Hum Talvez esse Eu queria Será que madeira ficaria legal no chão? Madeira branca Não sei se ficaria legal Ó Sabe o que eu gostei? Ficou um banheiro diferente Gostei Vamos deixar assim por enquanto Por enquanto, se vocês não gostarem Peguem leve aí, tá? E vocês gostaram da casa Fiquei feliz Então vamos lá Vamos pegar uma pia bonita A pia Eu gosto tanto dessa pia Não sei se eu vou pegar essa pia de novo, gente Será? É que eu acho Mas não, não Dessa vez eu vou mudar Vou pegar essa pia aqui Eu tenho que decidir que cor eu vou fazer O banheiro podia ser verde Vamos fazer um banheiro verdinho aqui Ó Pegar uma pia verde Daí a gente pode pegar Verde com marrom, tá bom Daí a gente pode pegar um espelho verde Verde com branco Não tem verde com branca essa pia, não? Tá, não Ok, tá Assim ficou legal Daí aí Eu queria um espelho com luz, na verdade Ou a gente podia fazer também uma pia dupla Por que não? Ó A gente podia botar duas pias Daí a gente podia botar um espelho desse Mas será? Já tem um quarto Eu não sei se ficaria demais Dois espelhos desse Não sei O que vocês acharam? Eu gostei Por enquanto eu vou deixar assim Dois espelhos desse mesmo Eu gostei E vamos lá Vamos botar agora Um chuveiro Esse banheiro é meio ruim de decorar Olha o formato dele Formato meio ruim Tá, um chuveiro Não, é um branco Vamos botar um chuveiro branco Todo branco Um chuveiro aqui Aqui? Será? Aqui Não sei onde botar o chuveiro Aqui não ficou ruim não Vou deixar aqui Daí dá pra gente botar aqui a mais Uma banheira Uma banheira, óbvio Não pode faltar uma banheira De dura massagem Uma banheira dessa aqui Bem bonita Daí dá pra gente botar aqui E ali naquele canto A gente pode botar uma flor Uma planta Ó Uma planta dessa Nem dá pra ver, né? A planta Ou a gente podia Trocar Botar a planta aqui E o chuveiro aqui O que vocês acham? Não sei o que eu tô achando Desse banheira ainda Não sei Mas por enquanto eu vou deixar assim E a planta tem um vasinho verde? Não, tá bom Daí vamos escolher um tapete verde Óbvio Ó, um tapete verde bonito Daí dá o que mais pra gente botar Esse verde tá muito claro Mas tá bom, deixa Daí dá pra gente botar Não tem outro verde aqui nessa pia, não? Tá, vamos deixar assim mesmo Daí o que mais falta? Falta um bacio, né? Uma privada Uma patente Como vocês preferirem Onde é que a gente pode botar? Eu vou botar aqui nesse canto Aqui Aqui, assim será? Ou a gente podia encurtar também Esse banheiro, né? Fazer tipo assim E encurtar esse quarto também Esse pá Mas aí vai acabar com a mesinha do computador Mas aí a gente pode botar a mesa do computador Do outro lado É, acho que eu vou diminuir um pouquinho Porque tava muito grande o banheiro E não tem necessidade de um banheiro tão grande E daí A gente diminui isso aqui também, óbvio Daí a gente bota a mesinha de computador de volta Cadê a mesa de computador? Estudo E lá Gostei bastante desse quarto, hein? Se vocês não gostarem Não briguem comigo Porque estou dando o meu melhor aqui na casa Ó Vou botar o computador no quarto Porque não tem espaço pra escritório nessa casa Por mais que ela seja grande Eu não quero fazer um escritório Porque, não sei Eu gostei da casa assim Eu não quero mudar ela Então, ó Ficou bonitinho Gostei, gostei Daqui temos o nosso banheirinho verde Que eu também achei Ok Bom, a gente pode trocar, né? A gente pode botar a planta aqui E o privado aqui Ó, preferi Preferi, ficou mais legal E aqui eu queria botar alguma coisa Mas por enquanto eu vou deixar sem nada Ali em cima a gente pode botar um quadro Se der Não sei o que eu achei nesse banheiro Pra falar a verdade Mas se eu não gostar Eu mudo depois em off, ó A gente poderia botar um quadro desse aqui verde Aqui Ó, será que rola? Será que fica legal? Ah, acho que ficou legal, né? Acho que ficou diferente Ficou legal Então ali a gente pode botar um quadro E aqui a gente pode botar umas cortinas, né? Porque ninguém merece um banheiro aqui aberto A gente pode pegar uma dessa? Acho que sim, né? Ó Ó, ficou Ficou bonitinho Ficou legal Ficou legal Mas eu tinha uma essa grande Não Prefiro aquela ali E essa? Essa é a... Ou a gente pode botar, tipo Assim, ó O que vocês acharam? Acho que assim ficou melhor Vou deixar assim Por enquanto Gostei do banheiro E agora A gente vai decorar Essa parte aqui do corredor Eu gostei dessa cor Então eu vou deixar o bege Vou continuar o bege Esse bege Aqui eu vou continuar a cerca Ó Vamos continuar na cerca E agora eu quero ver como é que ficou aqui Ó Ficou legal Opa, precisamos de uma janela aqui Por favor Moço, uma janela Não, não Vai pegar a janela Isso Uma janela aqui Uma janela aqui é importante Ó Gostei Eu não entendi por que o telhado Tá assim Mas Por que o telhado Tá dentro aqui da casa? Não sei Mas o telhado Vocês tão vendo? O telhado tá Vou diminuir esse telhado Depois eu aumento Por favor Telhado Diminuou E dá pra gente aumentar aqui? Será que vai continuar? Será que continuou? Acho que não, hein? Ó Tá, continuou Vamos deixar como tava E depois eu vejo O que é esse erro do telhado Tá bom? Depois eu arrumo Mas O corredor eu vou decorar em off E o quintal também E agora a gente vai jogar um pouquinho Tá bom? Então vamos lá Vamos jogar um pouquinho E a casa ficou bonita O que vocês acharam da casa? Me contem E o que que essa janela está fazendo aqui? Minha Nossa Senhora Não, não Vamos tirar isso aqui E tira essa parede Por favor Aí, gostei E esse aqui Esse aqui podia sair, né? Não sei Não sei o que eu tô achando disso Ou Ah, esse aqui é uma cerca Ah, tá Ó Não tá nem tão ruim Mas Aqui, tá Ok Tudo bem Tá, vamos lá agora Vamos jogar um pouquinho E eles vão O que que ele precisa? Ele tá bem E ela tá Ela tá semi bem Ele pode Então eles podem vir aqui fazer um sorvete Vamos fazer um sorvete, ó Ela tá grávida Ela pode vir aqui criar um sorvete de Sorvete de pistache E ele vai fazer uma comidinha Cozinhar Ele vai fazer uma salada verde Tamanho em família Então corra, 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 corra Será que eles vão gostar da casa? A casa não tá pronta ainda Eu vou decorar o quintal Vou decorar o segundo andar Ainda melhor Mas tá semi pronta, né? Tomara que vocês tenham gostado Ó, ela tá aqui fazendo sorvete E será que o bugão vai nascer? Será? Ó Parece que... Parece que eles gostaram da casa, hein, ó Beleza Decorado mais um Ó Parece que eles gostaram Ele tá aqui fazendo a salada A cozinha ficou bonita E ela tá aqui Esperando o sorvete ficar pronto E eu vou arrumar a roupa deles também, tá? Não sei se nesse episódio ou no próximo Ah, e me falaram pra mandar beijo Eu vou até olhar aqui Vou até olhar aqui nos últimos comentários Quem pediu pra mandar beijo pra eu mandar agora? Deixa eu voltar aqui no meu último vídeo Ou a lanterna Deixa eu voltar aqui Aqui Vou entrar no meu último vídeo Pra ver quem pediu pra mandar beijo Opa, não Opa Cliquei em um errado aqui Aqui Ó Vamos ver aqui Uhum Ó O Thiago mandou pra mandar um abraço pra ele Então Abraço Thiago Thiago Gomes Que ele tá sempre comentando Então um abraço pra ele E A Zenaide também pediu um beijo Então Um beijo Deixa eu ver quem mais aqui pediu Uhum E a Paula Santana Também pediu um beijo Então Beijo, Paula Então agora vamos Já mandei beijo pra todo mundo, acho, né? Então agora vamos continuar Ó Ela tá provando sorvete Será que ela gostou? A gente pode até aumentar agora um pouquinho do som, né? Porque Ó Volume principal Vamos botar 9,85 E vamos continuar Esse episódio eu vou fazer um pouquinho maior, né? Já que a gente passou o último moçom da casa e tudo mais Então Ó Eles tão aqui Então eu vou acelerar Ele tá fazendo salada e ela sorvete pra sobremesa Tá Tá no inventário dela Se bem que eles não tão com fome, né? Então eu vou mandar os dois só comer um sorvete agora e aproveitar o dia Ó Eu não quero que ele coma Ele vai guardar Daí ela vai Botar o sorvete aqui E ela vai, ó É... Montar cobertura Cobertura caldo de chantilly E Montar Garnição Tá bom Vai ser fatia de laranja Flores Morangos Palitos Pé de moleque Palitos doces E daí ela vai pegar uma casquinha Não, não quero que... Tá, ele tomou suco de laranja Tudo bem Eu queria que ele tomasse um sorvete, né? Então Para, para, para Ela vai pegar a casquinha Ó Olhem a casquinha Olhem a casquinha Chantilly Olhem Nossa, essa expansão foi demais Eu gostei muito E ele vai também pegar um sorvete aqui, ó É... Montar cobertura Calda de framboesa E... Vai ser fatia de flores Flores de telã Morangos Palitos com granulados Pé de moleque Palitos de... Palitos Palitos com granulados Vamos lá Daí ele vai vir aqui E vai pegar uma casquinha também E isso aqui a gente vai jogar fora aqui Olha o dele, olha o dele Hum... Deu até vontade de comer sorvete agora Tá, ele vai comer água Ele vai sentar aqui do lado dela, né? Vai Ih, será que tá muito gelado? Olhem Estão todos aqui comendo sorvete Olha que legal Todos aqui comendo sorvete Ih, será que tá muito gelado? Tá, ele pode falar com ela Alegrar o dia Ele pode... Conversa profunda E olha o sorvete aqui Ó, que bonito Tá, continua Vamos lá Contar que história é inacreditável E parece que eles gostaram da casa, né? Já Eu achei que a casa bem bonita Muito melhor que a outra Mas ainda falta dar uns detalhes de mais, né? Tô conversando Tá, com a mão do sorvete Só ver a gente pode falar com isso Deixa eu arrotar Que isso? Evento social? Gente, que evento social é esse? Tá, deve ter dado uma bugada, né? Porque eu não sei que evento social é esse Mas tudo bem Não entendi Não sei nem o que é isso que eles estão falando Acha que não nos querem aqui Ah! Meu Deus Julia Julia Cadê a Julia? A Julia tava aqui Gente, que bug foi esse? Cês viram? Tá bom, hein? Eu, hein? Tá Ela tem onde... Ela vai terminar Eu quero que ela guarde Colocar no inventário Pegar uma casquinha Não dá pra guardar, né? Tá na geladeira? Pelo jeito, não Pelo jeito, não dá Ó Tá, ela pode botar no inventário Não, ela pode jogar fora, né? Não vamos guardar nada, não Depois fica ruim Então jogar fora E ele terminou a casquinha dele também Então agora a gente pode mandar E eu quero... Comenta o nascimento aqui Comenta por dois Segundo trimestre Em sete horas Tá, eles podem vir aqui pra fora agora Pra aproveitar Eu não sei o que eu vou mandar eles fazerem Agora eles podem... Hum... Churrasco Não... Ela precisa ir no banheiro, né? O que ela tá fazendo? Onde é que ela tá? O que ele vai fazer? Tá, ele vai no banheiro Tá bom E ela... Tá, ela foi jogar o lixo Ela pode vir no banheiro também Porque ela tá com vontade de ir no banheiro E ele... Ele tem que sair rápido pra alugar Tá, ele já saiu Daí ele pode vir aqui pra fora Eu não botei som aqui fora? Não Pelo jeito eu não botei som Ah tá, tem um aqui Eu ia mandar ele fazer um churrasco Mas... Não Vou mandar ele então... Não sei o que eu vou mandar ele fazer Tá, ele foi ver TV Tá bom E ela vai... Ela vai nadar aqui Ela pode nadar E ele pode nadar também Vamos nadar Vamos nadar Vamos aproveitar o fim do dia Tá, eles foram nadar E olhem essa casa Gostei, hein? Tô preparado mais um Olhem Que linda que ficou Gostei bastante O que vocês acharam da casa? Ó, vamos dar pausa aqui Vamos falar pra eles conversarem E olha a barriga dela Perguntar sobre o dia Conversem Sentar-se aqui Vamos representar ali Sentar-se aqui também Ó Eles estão aqui Agora eles podem conversar Tá, de sussurrar galanteios Ó Tão conversando Tão conversando E eu quero logo dar Grande notícia Eu pensei que ela já tinha nada Grande notícia Mas tudo bem Dá uma massa Ó Parece que eles estão gostando, hein? Eles vão dar uma massa agora E o que gostaria de fazer Da casa? Então ó Só vai faltar decorar então A parte de fora aqui, né? O jardim Porque já tá quase pronto Só falta decorar mais um pouco E decorar Aqui o corredor E depois o quarto do bebê Né? Que a gente vai ter que decorar Só que a gente não sabe ainda Se é menino ou menina E eu volto a tentar arrumar esse telhado Ah não, o telhado já até sumiu Olha Não, não sumiu não O telhado já tá aqui ainda Eu vou tentar arrumar, tá? No próximo Então Opa Deixa eu descartar isso aqui Ó São 5 horas da tarde Ok 5 horas E eles estão lá na piscina, né? Estão aqui Tá Ela já pode Ela pode sair Ela tá grávida Ela não pode fazer muito exercício E ela vai vir aqui Vai Assistir a canal de Romance É Romance E ele vai sair Não Primeira coisa Ela vai trocar de roupa, né? Por favor Trocar de roupa Pijama E assistir a canal De romance E ele Ele pode continuar nadando Não Ele pode vir aqui assistir com ela Por que não? Ó Ele tá feliz com a grande notícia Da gravidez, né? Tá Saia Saia da piscina Saia da piscina Ó Saiu Trocar de roupa Pijama E ele pode vir aqui Assistir com ela Assistir a canal atual Ó Olha Estou aqui na sala Um dia em família Gostei bastante dessa sala, hein? O que vocês acharam? Achei bem bonito Ai E teve gente que me perguntou O que é isso aqui que eu potei debaixo? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é, tá? Acho que foi o MineBR Eu não lembro quem comentou Mas isso aqui que tem aqui embaixo Olha como é que eu fiz, gente Eu vim aqui Vim aqui na cozinha Vim aqui nos armários Daí eu vim no branco Que é esse aqui Botei ele todo branco E cliquei aqui, ó Nesse aqui E daí eu fui botando, ó Foi assim que eu fiz, tá bom? Só pra responder a dúvida de vocês mesmo Olha, estão aqui vendo o filme de romance Vamos alinhar Alinhar E a sala ficou bonita, hein? O que vocês acharam da sala? Eu gostei muito da sala Falta mais decoração ou outra, mas Achei que ficou legal Mas então é isso Eu vou encerrar do episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Já temos 28 minutos de episódio, né? Vou encerrar por aqui Se inscrevam no canal Deem um like Curtam Comentem O que vocês acharam Deem sugestões de nomes Que eu já vi que vocês estão dando Então deem sugestões de nomes E tchau